Oi gente, aqui é a Thalita Skoralik do blog da Thalita E hoje eu resolvi gravar a tão pedida tag Analisando looks antigos Bom gente, várias pessoas me pediram pra gravar essa tag Ana Clara, Luana Mendes, uma linda beijo Lu Enfim, várias meninas pediram E aí eu fiquei enrolando na verdade Porque eu sabia que tinham muitos looks desde que eu comecei a postar no blog E confesso que eu tava meio com medo, sabe? Do que que eu ia encontrar Bom, mas aí eu criei coragem Selecionei os 10 itens que a tag pedia E pra falar a verdade, eu fiquei com bastante vontadezinha de colocar só os looks melhorzinhos, sabe? Mas eu sabia também que eu tinha que colocar alguns outros looks, assim, que eu não gosto tanto Pra vocês verem realmente como que foi essa evolução De como eu tô me vestindo desde que eu comecei a postar no blog até agora E gente, muita coisa mudou mesmo Eu acho que meu estilo de um tempo pra cá mudou muito Mas eu fiquei feliz também porque eu vi muito look legal, assim, que eu repetiria com certeza E eu achei muito legal porque tem várias peças que eu tenho até hoje E isso também foi muito bacana Então vamos ver? Bom, vamos lá O primeiro look oficialmente que eu postei no blog foi quando eu comecei a minha dieta fashion em 2013 Então, durante aquele período, eu postei foto todos os dias Eu não sei quem tá aí que já me acompanha desde aquela época Por conta desse desafio de ficar sem comprar roupas Eu fotografava as minhas peças, o que eu vestia todos os dias e publicava no blog Porque era uma maneira de eu poder exercitar minha criatividade De eu poder usar roupas de uma forma diferente Pra não ficar tudo repetido, né? Então, o primeiro look que eu postei Eu acho que foi do primeiro dia do ano, sei lá Foi esse com esse vestidinho Que eu já fiz vários posts com ele aqui no blog Inclusive, uma vez que eu fiz um post mostrando como usar um vestido de várias formas diferentes Como camisa, como saia, como uma única peça Pro dia, pra noite, pra várias situações Então, eu tenho esse vestido até hoje Olha só que coisa incrível E eu gosto dele porque ele é fresquinho É de uma cor versátil Então, eu uso ele até hoje Então, é um look que eu usaria, assim Apesar de que eu não gosto dessa espadrilha que eu tô Eu trocaria a espadrilha E parece que eu usava aquela pulseirinha no tornozelo também Tira essa pulseira Bom, eu mudaria os acessórios, assim Os complementos desse look, né? O cordão também eu tenho até hoje Eu uso muito esse cordão E a bolsa que eu usei, ela durante anos Eu sempre fui, assim, de ter uma bolsa Que eu usava todo santo dia Então, durante essa época foi essa bolsa aqui Mas hoje, olhando o look, não combina Eu não usaria essa bolsa Segundo look, look de verão Bom, esse é um que não gosto dele Eu tirei um dia que eu fui na granja Era verão, verão mesmo Eu me sinto, assim, uma menina de 5 anos usando ele A jardineira eu tenho até hoje Faço vários looks com ela, né? Só que eu acho que com uma produção mais adulta Essa tá muito infantil Mais uma vez a espadrilha Que eu também não usaria ela hoje E esse chapéuzinho panamar, assim Eu acho que o conjunto com essa bolsa de lado Os braceletes de estampa de animal print Tá tudo misturado demais O cabelo grande demais É... não Look de inverno Mais um look que, pelo amor de Deus Onde que eu tava com a cabeça quando eu fiz esse look? É... bom, por onde começar? Tipo assim, o conjunto das peças É um conjunto que eu usaria até hoje Tipo legging, camiseta larguinha, bota É... jaqueta E... cachecol Só que... Essa mistura aqui ficou o ó Tava naquela moda de usar calça estampada E aí eu coloquei essa calça que ficou Eu acho muita informação com a bota E a jaqueta jeans E essa camiseta que eu customizei Eu acho que assim, se a legging fosse preta Já ia ajudar muito Mas como foi essa coisa assim Ficou uma bagunça E... Hoje em dia eu tô numa onda mais minimalista Mais adulta Eu não usaria esse look Agora, um look de festa Esse look foi que eu publiquei no blog É... quando eu fiz um ano de formada E foi o look que eu usei na minha formatura, né? No baile da minha formatura E gente, na época eu fiquei muito puta Porque eu simplesmente não tirei foto do look, sabe? Tirei várias fotos com pessoas E várias fotos sozinha também Mas de meio corpo e tal Mas não tirei foto do look Do detalhe, do cabelo, de tudo E uma das poucas fotos que eu tenho Do... que dá pra ver tudo assim Dos pés à cabeça Foi essa com os meninos me carregando no colo Então vamos lá O vestido é um vestido que eu amo de paixão Eu comprei especialmente pro baile E eu tenho ele até hoje Mas eu nunca usei mais Uma coisa que me incomoda nele É que não dá pra ver aqui Mas ele é... Como que chamava aquela... Aquela época também que usava vestido A parte da mullet, sei lá A parte da frente mais curta do que a de trás Então ele é assim Então isso é uma coisa que hoje me incomoda Eu queria que ele fosse inteiro Nos pés eu não usaria esse sapato Eu usaria uma sandália, sabe? Uma sandália bonita, assim Com os pés mais à mostra Só com uma tirinha na frente Uma tirinha no tornozelo Essa foi a primeira vez que eu usei cílios puxiço Então eu tava me achando uma drag, assim, sabe? E eu acho que a maquiagem realmente ficou bem pesada E o cabelo eu fiz uma trança presa aqui atrás Mas eu não sei Eu usaria outro cabelo com mais volume Alguma coisa mais... assim, sabe? Look dia Esse é um look também que faz tempos Foi durante a época da minha dieta fashion E quando eu vi, eu até que gostei Eu não tenho usado tanto mais saia longa Mas é um look que eu ainda usaria, assim Com essa saia beige que eu usei durante muito tempo Só que ela era de cintura baixa Hoje em dia eu gosto mais das coisas de cintura alta A camisa jeans que eu também uso sempre Tá aí até hoje Cinto que é uma coisa que eu não uso tanto Mas que eu gostei na produção E All Star Essa misturinha de saia longa com All Star É bacana, assim Eu acho que ficou um look legal Eu gostei dele Look noite agora Esse look eu não lembrava dele E quando eu vi, eu também achei legal Essa saia, ela é bem curtinha, assim Não faz muito meu estilo Mas nesse look eu achei que ficou legal Porque aí eu usei essa blusa Que é bem soltinha Então eu achei que ficou um look legal Ficou um look bem parecido com o que eu tenho usado hoje Que são nas cores mais neutras Cinza, preto A bolsinha tira colo De boa, gostei desse look O cabelo meio preso Batonzão vermelho A sandália que eu tenho até hoje Que eu amo essa sandália Eu uso muito Então é um look noite que eu usaria ainda hoje Nossa, saudades do meu cabelo grande, assim Look básico Esse look foi recente Mas é um look que Eu coloquei ele porque, assim É o look mais básico que eu acho Da vida Porque ele dá pra fazer tudo É uma camiseta Calça jeans Sabatilha E blazer É uma coisa que dá pra usar Pra ir em praticamente várias ocasiões Durante o dia Pro trabalho Pra resolver pendendas na rua Enfim, é um look que eu acho Muito básico Muito versátil Bem do jeito que eu gosto Que eu tenho usado ultimamente Então esse look pra mim Tá super ok Look ousado Esse look também já faz um tempinho Que eu usei Eu usei pra ir Num evento Numa reunião Então foi meio ousado Pra ocasião, sabe? Porque as mulheres, por exemplo Vão mais de vestido, né? Aquela coisa mais social, assim E eu fui desse jeito bem Despojadona mesmo Então eu coloquei essa calça Que eu tinha feito, né? Esse do it yourself aí Que tava toda destroçada Eu acabei jogando essa calça fora depois Porque eu achei que ela ficou destruída demais Chegou um momento que ela já tava quase esfarelando, assim Então eu tenho que fazer uma outra desse jeito Mas eu gosto dessa combinação de calça destruidona Com sapato de salto Porque a calça dá essa impressão De despojado, né? E o salto alto dá esse contraste legal E é mais ousado ainda Porque por baixo eu tô com o body Então a blusa tá meio aberta E eu achei que ficou legal, assim Valorizou o colo Bem bonito E uma jaqueta por cima Porque eu lembro que foi no inverno, né? Então, assim Eu não sei As proporções da blusa e da calça Tão meio que me incomodando Mas é um look bacana, assim Que eu usaria também Look viagem Esse é um... Eu tava procurando looks de viagens E eu confesso que eu fiquei bem apaixonada por todos que eu usei Porque eu acho, assim Quando a gente viaja, a gente se inspira, né? Aí a gente cria produções de acordo com o lugar De acordo com o clima Eu acho que fica super bacana Então eu selecionei esse Que foi durante a minha dieta fashion também Lá de 2013 Que eu usei em Buenos Aires Quando eu tava visitando Caminito Que é um lugar lindo Todo colorido E eu lembro que nessa época tava muito frio Então eu levei esse sobretudo Que praticamente eu usei todos os dias E fui variando bastante as partes de baixo, assim E eu levei saias Coisas que dá pra usar no verão Só que no inverno Com meia calça Com cachecol Com blusa por baixo Etc Então esse foi um look que eu gostei muito Essa saia Era um vestido E eu usei ela também várias vezes no blog Porque eu cortei E fiz ela de saia Tipo, versatilidade Essa blusa listrada Que eu tenho até hoje Eu amo listra Meia calça e bota E o cachecol Que eu também tenho até hoje Então acho que ficou um look de inverno Super legal, sabe? E por último O look mais recente Que eu postei no blog Então foi esse Que tá com essa saia lápis Caramelo A blusa que eu customizei, né? E essa sandalhona Que é verde musgo Que eu acho linda Então foi um look básico Mas ao mesmo tempo bem elegante Assim, um estilo que eu tô usando muito ultimamente Tô amando saia lápis Nessa coisa de um estilo mais maduro Assim, mais elegante Então eu adorei esse look E eu acho que as pessoas também gostaram, né? Bom, então deixem aí nos comentários Se vocês lembram desses looks Se tem algum look que vocês lembram De alguma outra época também Que chamou a atenção de vocês Eu achei essa tag tão legal Que dá vontade de gravar várias, sabe? O legal dessa tag é ver o quanto a gente vai amadurecendo, né? E é muito legal também Você observar as peças que você tinha E que você ainda tem Outros que dão uma saudadezinha, sabe? De falar Ah, eu não devia ter desapegado dela Mas enfim, eu acho que esse é um ótimo exercício também Pra gente rever como a gente tá se vestindo Como a gente se vestia O que a gente pode melhorar Eu adorei fazer essa tag Espero que vocês tenham gostado também Não deixem de dar um like nesse vídeo E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando tudo que acontece Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau